Olha, direto para o Rio de Janeiro, com últimas informações sobre o governador Wilson Witzel, Rodrigo Viga. Hoje, sexta-feira, promete aí, hein, Viga? Sextou, né, meu caro? Tiago, sextou daquele jeito, daquela forma. Você vai lembrar que no início da semana a gente ia dizer que havia um clima de tensão muito grande, né, no Palácio Guanavara, porque havia a iminência de que uma bomba estava para explodir, e a bomba chegou nesta sexta-feira. O STJ mandou afastar o governador Wilson Witzel do cargo para que ele não atrapalhe nas investigações em torno das suspeitas de irregularidades nas compras para a pandemia, contratações para a pandemia de Covid-19. Determinou a prisão do ex-secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, Lucas Tristão, que era braço direito do Witzel, e uma pessoa muito ligada ao empresário Mário Peixoto, que foi preso durante a pandemia, é um prestador de serviço, um empresário que tem negócios com o Estado do Rio desde a época de Sérgio Cabral. Outro alvo do mandado de prisão é o pastor Everaldo, que agora há pouco, inclusive, o PSC emitiu uma nota que disse o seguinte, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pão, o pastor Everaldo sempre está à disposição de todas as autoridades e reitera sua confiança na justiça. E além disso, viu, meu caro Tiago, estão cumprindo o mandato de busca e apreensão, tendo como alvo a primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, Helena Witzel, porque ela é sócia de um escritório que foi contratado justamente por uma empresa suspeita de envolvimento nessas irregularidades. Portanto, neste momento, a Polícia Federal está no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado do Rio de Janeiro, recolhendo materiais, documentos, eventuais provas que possam ajudar no andamento dessas investigações, que tem como ponto de partida de origem a colaboração premiada do ex-secretário de Saúde Edmar Santos. Tiago.